Olá, seguimores! Hoje eu vou entrevistar... Tchan, 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 tchan! Está no Tendências desde o início, mas ele nunca aparece porque está atrás das câmeras. É o meu videomaker, Wagner. Hoje ele vai falar sobre voltar no tempo por meio da inteligência artificial e refilmar nossas memórias. Isso é possível, Wagner? Olá, Larissa, tudo bem? Oi, Tarobá! Oi, Vitrine! Oi, Patrícia! Uma boa tarde a todos os que estão nos assistindo. E, sim, isso já é possível. Eu vou mostrar como hoje nesse programa. Conte mais sobre o seu trabalho, o que você faz e desde quando. Larissa, eu comecei esse trabalho de cinegrafismo e edição de vídeo lá no ano 2000. Eu sempre achei fascinante ver meus trabalhos publicados na TV. É um trabalho que eu amo fazer. Eu tenho também um canal no YouTube, esse que está aparecendo aqui no endereço da tela. Inscrevam-se nele e conheçam alguns dos meus trabalhos também. Mas fale sobre os assuntos de voltar no tempo usando a inteligência artificial e refilmar nossas recordações. Estou curioso. Segue, amores. É sério, ele não me disse nada do que se trata. Na época que eu comecei, Larissa, as pessoas guardavam suas recordações em fotos de papel e fitas VHS. Era o que havia. Até hoje, digitalizo fitas VHS e álbuns de fotos. Depois, o DVD, com quatro vezes mais resolução que o VHS, começou a se tornar acessível. Eu fiz muitas conversões de fitas para DVD. Depois surgiu o Blu-ray, com seis vezes mais resolução que o DVD. E as TVs e câmeras Full HD se tornaram comuns. Eu fiz muitos Blu-rays para os meus clientes. Mas hoje, Larissa, tudo isso é obsoleto. Chegou as TVs e as câmeras 4K que estão se tornando populares e acessíveis a todos. Mas e quem ainda tem recordações em fita, DVD ou até mesmo em Blu-ray? O que fazer agora? Larissa, um dos serviços meus é a digitalização e conversão de todas essas mídias, inclusive álbuns de fotos de papel, em arquivos do MKV. É bem melhor que o já conhecido MP4. Ele roda em celulares, tablets, computadores, smart TVs, roda em tudo, né? Eu tenho duas surpresas para você, Larissa. A Andrea, a sua mãe, que é também produtora do Tim Densias, ela me trouxe um DVD. E eu converti esse DVD em MKV. Vamos assistir um trecho? Oh, meu primeiro aninho! Muito obrigada, mãe! E muito obrigada, Wagner! O arquivo ficou oito vezes menor, é isso? Sim, Larissa. Nessa conversão de DVD para MKV, eu deixei a mesma resolução que tinha no DVD original, 480 linhas. Mas o tamanho do arquivo ficou oito vezes menor. E você ainda pode assistir no celular, na TV, no computador, aonde você quiser. Você falou duas surpresas! Tem mais ainda, Wagner? Tem sim, Larissa! Você, telespectador da Tarubá, chegue mais pertinho da TV. Veja isso! Eu converti o DVD da Larissa em 4K usando inteligência artificial, que tem 24 vezes mais resolução que o DVD. É como se pudéssemos voltar no tempo e refilmar tudo de novo com uma câmera 4K. Telespectador, eu posso fazer o mesmo com os seus DVDs. Wagner, o resultado ficou fantástico! Como as pessoas podem entrar em contato para você neste trabalho? Olha, eu tenho esse endereço que está passando aqui no rodapé, né? rei-link.me barra Wagner Video. Ali tem todos os meus contatos. Tem meu WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Fale comigo, eu posso transferir online os seus DVDs para o meu computador de qualquer lugar do mundo onde você estiver. Eu faço também a conversão e entrego pela internet para você. Ou se preferir, você pode me enviar as suas fitas e discos por correio também. Wagner, muito obrigada pelas dicas, por essa novidade da conversão em MKV. E por este super presentão, meu DVD convertido em 4K. Eu que agradeço, Larissa, por essa oportunidade de mostrar aqui os meus trabalhos no Tindências. Segue, Mouris, faça como o Wagner. Agente sua entrevista e mostre aqui no Tindências o que sua empresa faz. Seja um dos meus patrocinadores, a quem eu tenho muita gratidão. Agora é com você, Patrícia. E eu vou terminar uma vinheta diferente. Porque, Wagner, hoje você pode! Wagner, profissional em vídeo. Toledo, Paraná.